Ó, a Prefeitura de Goiânia disponibiliza 200 vagas em cursos de qualificação para alunos a partir de 16 anos. Isso já é hoje. Patrícia, você tá pensando no tempo igual eu tô pensando, né? Que tá voando, assim. A minha amiga, daqui a um dia você vai olhar, a Beatriz já tá na faculdade, viu? Mas vamos lá, vamos falar então dessa oportunidade para os adolescentes, Pat. Pois é, o tempo tá voando e o pessoal não pode deixar a oportunidade passar, né, mano? Muita gente espera, ah, virar um ano para poder procurar um curso ali, um novo emprego. Não faz isso, aproveita a oportunidade. Já tem 200 vagas abertas para cursos de capacitação, né? Uma parceria entre o CINE e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa. E trago novidades, viu, Manu? O secretário já me adiantou aqui que hoje serão abertas mais 300 vagas para outros cursos. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Tales Queiroz, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa. Secretário, fala pra gente quem pode participar, como fazer a inscrição, quais são esses cursos, conta tudo pra gente. Olá, é isso mesmo, final de ano chegando e nós com presente de Natal para todo cidadão e cidadã goianiense. Então nós já estamos oferecendo em parceria com o CINE, 200 vagas, pacote office, contabilidade, beleza. E iremos abrir já a partir de hoje mais de 300 vagas para a área do turismo, que entra recepcionista, garçons, empilhadeiras. Então são diversas atividades e cursos de capacitação que o goianiense terá a oportunidade de aproveitar. Como fazer essa inscrição? Essa inscrição é muito simples, então pode ser feita pelo aplicativo 24 Horas da Prefeitura ou também logo no CINE na Rua 1. Quem pode participar? A partir de qual idade? Precisa ter algum tipo de curso, já de ensino médio? Como que funciona? Não, é principalmente para aqueles que querem aprender um novo emprego, uma habilidade, uma competência e ganhar, por que não, um dinheirinho a mais, principalmente nesse final de ano, no início de ano, montar o seu próprio negócio. Então basta ter a partir de 16 anos, ter muita boa vontade e principalmente coragem para novos desafios. A gente sempre traz aqui vagas de emprego, né? Tem muita oportunidade, mas muitas vezes falta a capacitação. Por isso, a Prefeitura, junto com o CINE, oferece esses cursos também. É, justamente. Então nós entendemos que a qualificação, ela vai melhorar e ampliar a capacidade de gerar emprego e principalmente já de galgar novos postos de trabalho. Então se hoje a pessoa ganha mil, com nova qualificação, com novo direcionamento, ela pode dobrar, triplicar. E é isso que nós queremos, que as pessoas gerem valor naquilo que faz. E não é só o curso, a Prefeitura oferece também kits. O que mais que oferecia do preço participante? Isso. Então todos aqueles que participam dos cursos, eles têm, eles recebem kit com uniforme, lanche, vale-transporte, todo o material didático. Ou seja, é um pacote completo para que você possa sair craque na qualificação. São cursos rápidos, né? Duração ali de cerca de um mês, já sai com certificado e quem sabe até um encaminhamento para uma vaga? É isso. São cursos pensados de uma maneira rápida, prática, como se diz, é a mão na massa mesmo. São cursos que as pessoas, elas não têm, a teoria já é aliada à prática e isso facilita na hora do aprender. Ou seja, é curso rápido que possivelmente, e a gente tem os dados, né? Que essas pessoas, quando elas terminam esses cursos, elas geralmente, mais de 70% já saem empregadas ou montam o seu negócio. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Está aí oportunidade agora para o fim do ano, para se capacitar, para começar um 2025 mais preparado e quem sabe com uma excelente oportunidade no mercado de trabalho. Volto com você. Maravilha, Pathy. Bom demais essa oportunidade. Obrigada pelas informações aqui ao vivo para a gente. E olha, não para por aí de hoje. A sábado, um feirão oferece vagas de emprego e qualificação profissional de graça em Anápolis e também em outras cidades do interior. Essa ação faz parte de uma iniciativa do governo do estado. A segunda etapa do feirão, do Cotec, vai oferecer mais de 10 mil vagas de emprego, gente, e cursos profissionalizantes gratuitos. Olha só, fim de ano, para com essa desculpa que você vai, ah, eu vou esperar chegar o ano que vem. Já começa a profissionalizar, já começa a correr atrás agora, para você começar 2025 ali com uma garantia de um futuro melhor. Além de Anápolis, o feirão chega a Catalão, Santa Helena, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, Cidade de Goiás e também Formosa, tá? O evento oferece oficinas e serviços para a comunidade. A programação inclui entrevistas presenciais, encaminhamento para oportunidades de emprego e também atividades variadas, como oficinas de automaquiagem, elaboração de currículo, serviços de beleza e muito mais, tá? Para ter mais informações sobre os horários e endereços, basta você acessar o site goias.gov.br barra retomada, é esse site que está aí na tela para você.